Quinta da Padrela de 1985, região do Douro, vinha, olival e nogal, no conceito de tabuaço, um unboxing da meia-gaiola. A Quinta da Padrela é um projeto que eu desconhecia até o momento em que recebia esta oferta e aviso já que, para além de vinho, também há azeite e turismo rural. Vamos ver a primeira menina. Padrela Douro 2019 Rosé, uma menina que custa 8€ e que para Rosé tem 13,5º de volume. Olha o Rosé, a meter o bico de fora. Agora temos um Padrela Branco Douro 2019 e esta menina é vinhas velhas sem barrica. Tem os mesmos 13,5º de volume e custa os mesmos 8€. Vamos à próxima. E agora temos aqui um Padrela Douro 2017 Tinto, uma entrada de gama dito de vinhas novas, com 35 anos, pronto, é discutível. Mas não são vinhas tão velhas como as que vêm aí a seguir. Esta menina tem um valor também de 8€. A nível de volume, puxa 14. A próxima menina é um Padrela Tinto Reserva 2018, oriundo das tais vinhas velhas com 70 anos. Esta menina puxa 16º de volume, que é a gana da Padrela, e tem um valor de 17€. Agora tenho aqui uma Quinta da Padrela Tinto Premium 2017, das mesmas vinhas velhas que a reserva, com 14,5º de volume. Esta menina tem um valor de 24€. Atenção, que esta menina é produzida só em anos excepcionais. Quinta da Padrela. O nome Padrela faz-me lembrar Padrela. Padrela. Isto deve ser uma ganda padrada. Pelo menos tem ar disso. Ainda não cheirá nada. E esta oferta culmina com um azeite virgem extra Quinta da Padrela. Gosto muito deste modelo enlatado. E para o ambiente, todos nós sabemos que é melhor. O plástico. Isto parece uma lata de gasolina. Antigamente não havia gasolina ou gasóleo vendidos assim nestas latas. Faz-me lembrar Diluente. Aí é onde é que o homem foi às tintas. Faz-me lembrar algo com uma chama muito acesa. O contrário deste azeite, que é virgem extra. E todas estas meninas podem ser adquiridas em QuintaDapadrela.com com 10% de desconto a partir de hoje. Basta escrever em meia gaiola tudo junto. O tudo junto não é por escrito. É só meia gaiola que é tudo junto. Vocês perceberam, não é? Pronto. Meia gaiola e automaticamente o desconto é aplicado. Esta Quinta da Padrela, como eu vos referi, tem também turismo rural. E pelas fotos que consegui ver no site... Tem muito bom aspecto e tem uma vista invejável para esse douro maluco que anda por aí. E caso estejam interessados, a reserva também pode ser feita em QuintaDapadrela.com Estou-te a dizer que é ganda padrela. Padrela transmite boa bomboca, mas também é tipo uma ganda padrada, não é? Um ganda som. Sente o som, sente o som. Que é ganda padrela. Agora imagina eu ouvir um som bom e abrirem, por exemplo, esta menina premium. É pá, estou a dizer premium porque pronto, foi a primeira que me ocorreu. Mas quem diz premium, diz reserva. E agora é o momento de tirar uma foto com estas lindas meninas. Estou, é da Padrela. E agora, se me permitem, eu já volto. Vou só abrir outra.